O interior da Bahia, a seca é tão forte que em canudos as ruínas da histórica aldeia de Antônio Conselheiro reapareceram. A região foi inundada há mais de quatro décadas para a construção de um açude. Não há tristeza maior para seu Pedro do que ver o gado morrendo e de fome, apesar de todo o esforço que ele faz. Eu comprava ração. Comprava ração. Valério mesmo. E no fim, tudo caro, né? Acabou o dinheiro, foi? Acabou o dinheiro. Os rios estão todos secos. Um dos maiores açudes da Bahia, última reserva do sertão de canudos, também ameaça secar. O nível do Cocorobó já desceu 11 metros. O sol aqui é muito forte. Se não chover... Se não chover até dezembro, tudo aqui seca. Cheio, o açude tem quatro quilômetros de largura. Hoje, não passa de 500 metros. Nas áreas mais profundas, já se vê árvores da Caatinga submersa. A ponte de acesso à velha canudos reapareceu inteira. Da cidade, que também ficava no fundo do açude, surgiram ruínas de alguns prédios e da igreja. Quando essas águas inundaram canudos há 44 anos, o Brasil era governado pelos militares. E naquela época, sociólogos, historiadores, os intelectuais brasileiros reagiram revoltados, alegando que o principal símbolo de um episódio triste e polêmico da nossa história estava sendo encoberto, apagado para sempre. Era difícil imaginar que um dia a seca fosse revelar as ruínas da velha cidade. O cenário da guerra foi apagado, mas o da seca está preservado. Na região, nada mudou entre os dias atuais e os tempos de conselheiro e seus seguidores. O drama é o mesmo. É a população desvalida, é a população entregue à própria sorte, é o plano de emergência ao caminhão-pipa, como antigamente eram outras medidas paliativas. São sempre medidas paliativas. Os novilhos estão definhando. E a última vaca leiteira não se aguenta mais em pé. Mas seu Pedro não desiste de tentar. A gente já tem muito, não se entrega não. Bater a chuva aí, a alegria chega.